Último dia, nem bem e dorme, vou conduzir para cá. Vamos entrar sozinho durante a viagem toda. Viva-me um acidente. Acorda! Já estamos a caminho pessoal, 2 horas para chegar ali. Bom dia rapazes, vamos embora. Último dia, nem bem e dorme. 17 horas de viagem. Não, não vai ser 17. 12. 12. Por aí. Se não falharmos no caminho. 4. Paragens. Vou conduzir para c******, mano, vou conduzir muito mais. Outra vez. Outra vez? Não, conduziste mais outra vez. Não conduzir mais? Não, não, não. Não conduziste mais outra vez. Eu vou iniciar a primeira viagem aqui. Primeira, tu conduzes isto, que é tipo morro. Não é por aí. Eu faço até aqui. Não é por aí. Tipo, é igual para mim. Queres que eu faça tudo? Posso fazer tudo. Queres? Não. Queres? Não, mas foda-se. Não é por aí. Tipo, mais 20 ou 30 km. Não é por mais 20 ou 30, mano. É muito mais. Vamos fazer à estrada então. Para quem está minimamente familiarizado com os Teslas, vocês sabem que quando nós ativamos o autopilot, nós temos que estar sempre ali de 15 em 15 segundos. Estamos a mostrar ao carro que estamos presentes, que estamos atentos. E para isso temos que mexer no volante para ele saber isso. E nós estávamos com expectativas de resolver este problema, que não é um problema, mas pronto, é um problema em viagens muito longas, não é? Porque nós ficamos a andar tipo 2 horas, 3, 4, 5 horas na mesma lane e não temos que estar a fazer nada porque o carro conduz sozinho. Então nós pensámos em comprar um daqueles imães, mesmo próprios, tipo, defeitos para aqui. Só custavam 70 paus e já não havia tempo para chegar. Nós só nos lembrámos disso à última e já não havia tempo. Então nós estávamos aqui a voltar para Portugal já e estávamos a pensar, foda-se, e vamos lá resolver esta merda aqui e arranjar aqui uma coisa qualquer, que faça aqui um peso e que consiga manter o carro a andar sozinho durante a viagem toda. Então, nada mais nada menos que uma garrafa de água de Serra da Estrela para resolver. Vejam só, funciona lindamente. Está ótimo. Está ótimo, mas não tenho de fazer nada. Não tenho de fazer nada. Pessoal, estávamos agora aqui quase a presenciar um acidente do caralho. Estava um camião daqueles transportes grandes. Estavam dois carros ali à frente na faixa da esquerda e do nada vemos o camião assim a guinar esquerda, depois guinando a direita, depois guinando a esquerda. Ou é à toa. Ou é à toa. E depois nós passámos por ele, guzinámos para caralho. O gajo deve ter ali acordado uma beca, não é? A cara do gajo estava tipo assim. Tipo, nem me cheio de sono mesmo, apesar. E isso é um grande problema nos camionistas, mano. Isso a mim já me aconteceu a mim e a minha meia. Tipo, tivemos mesmo um acidente. Nós estávamos tipo nesta faixa. Estão a ver aqui estes railes do lado direito. Nós estávamos aqui e o caminhão começa tipo a virar aqui para a direita. Não desvio, não olhou para o retrovisor ou assim. Estás a ver, não desvio. Começou cada vez a fechar mais, a fechar mais. Nós já raspámos no rail. Estás a ver? Começa tipo o carro a ficar amulgado. Apitamos e o laço vai embora. Nós parámos e o gajo tentou fugir. Estás a ver? Tentou fugir? Conseguimos tipo a matrícula do gajo. Tentou fugir. 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 e viaja Mano, esse gajo está todo fudido e o gajo vai para a esquerda olha agora Acorda! Carregamento das espelhas Estamos agora a recarrar as baterias as nossas bandoleiro Pessoal, acabei de ver aquela situação do submarino de ouvir o áudio de um dos gajos que estava lá dentro a sufocar no oxigênio e foda-se Pesado mesmo Muito pesado A malta no twitter é crazy, os seus comentários E o pessoal no twitter preocupa-me mesmo Preocupa-me que é estas pessoas que andam na terra Ou as pessoas estão completamente da falta de noção Deus os tenham em paz e que eles estejam bem No outro sitio Bem pessoal, paramos para carregar o carro mais uma vez mas agora vai ser melhor porque porque vamos jantar Vamos comer aí grande prato de comida um de frango e outro de vaca Eles disseram que os pratos são enormes Já estou a ver, a gente só pediu dois, nós somos quatro Ou seja, vocês estão a ver o ênfase que ele deu nos pratos serem grandes, não é? Mas olha uma cena, a malta aqui em Espanha não está habituada a comer tanto Para eles é muito, às vezes para nós não é assim tanto Por isso é que eu estava a dizer É sério? Elabora lá isso Tipo, a malta aqui em Espanha não está tipo tão habituada a comer aqueles pratos tão preenchidos como nós eles é mais à base de aqueles tipo as tapas, os bocadilhos tipo aquelas uns petiscos, aquelas cenas assim mais rápidas, mais práticas Por isso é que eles têm sempre uma secção de platos combinados, estás a ver? Porque é mesmo uma cena de quem tiver muita fome escolhe esta cena, estás a ver? Já estamos a caminho pessoal, duas horas para chegar a Lisboa Vamos lá cumprir esta missão dificílima Que é fazer estas viagens longas de carro que eu não aguento, juro-te, odeio E aí pessoal, já chegámos a Atúbia Finalmente E agora sim, vou cagar em casa Como é que é? Oi, se vai? Espera aí Skibidubidubidub